Doutor Responde, oferecimento, Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só, vamos falar agora pra você que tem problemas de queimação, gastrite no estômago, né? A pessoa que sofre com problemas de queimação no estômago, que tem gastrite, deve se alimentar de que forma? E os chás também podem ajudar? Boa tarde, doutor Lucas! Olá, Maíta, tudo bem? Bom, tirando a dúvida de hoje, que é a respeito da gastrite, a gente pensa em gastrite muito associada com doença do refluxo, que é uma queimação no esôfago, uma queimação no peito e uma dor no estômago, tá? A alimentação a respeito de quando tem esses sintomas, ela tem que ser uma alimentação um pouco mais balanceada e tem que evitar algum tipo de alimento, certo? O tratamento medicamentoso entra pra ajudar nessa doença, mas o que vai melhorar realmente é o comportamento das pessoas, tá joia? O que a gente deve comer? Aliás, eu prefiro dizer o que a gente não deve comer pra melhorar esses sintomas, certo? Então, nós devemos evitar as bebidas alcoólicas e bebidas gaseificadas, tá? A gente tem um mecanismo que protege o estômago do refluxo gastroesofágico, do refluxo que vai pro esôfago. E as bebidas gaseificadas e as bebidas alcoólicas, elas relaxam essa defesa, essa musculatura, piorando assim os sintomas. Outras coisas que nós devemos evitar é a cafeína, então o café é um pouco prejudicial, chocolates também prejudicam, assim como as frutas cítricas, laranja, limão, maracujá, acerola, abacaxi. Isso tudo aumenta a produção do suco gástrico, que piora os sintomas do estômago. Você sente uma piora dessa dor, tá joia? Agora, em relação aos chás, o chá tem uma substância chamada teofilina. A teofilina, ela se assemelha à cafeína e, com isso, ela também estimula a produção do suco gástrico, tá? Prejudicando, assim, os sintomas. Então, o chá também não é muito recomendado pra quem tem sintomas de gastrite e de refluxo gastroesofágico. Tá joia? Obrigado, Maíta. Espero ter esclarecido a dúvida. Obrigada pela participação, Dr. Lucas.